A promessa que está de malas prontas e que irá deixar o Berahil nos próximos dias. Te conto agora no Vozes do Gigante. Gente, o Inter pode estar perdendo, ou melhor, está perdendo mesmo, e não digo nem perdendo, porque o Inter está abrindo mão, na verdade, de uma das promessas do celeiro de Asi nos últimos anos. Estou falando do meio campista José Aldo. Para relembrar a história dele e para a gente trazer a informação também, é bom que a gente contextualize essa questão. O José Aldo vem para o Inter em 2018, logo depois de uma brilhante Copa São Paulo que ele faz, vestindo a camisa do Palmeiras e também de uma Copa Ipiranga, onde o Palmeiras também vai muito bem aqui no Rio Grande do Sul. E o Inter vê nesse jogador uma possibilidade de negócio. Ele pertencia ao Guarani de Palhoça, estava emprestado ao Palmeiras. O Palmeiras não efetivou a compra, até porque a gente sabe que o Palmeiras dificilmente usa jogadores das categorias de base, prefere comprar e usar esses jogadores. Então ele chega ao Inter para o Sub-20, tem um bom rendimento, chegou a ser finalista do Brasileirão de Aspirantes, com uma idade inferior. E em 2019 o Inter amplia esse empréstimo, na verdade, por que que acontece? O Inter contratou junto ao Guarani de Palhoça com o passe fixado. Ao final de 2018 esse passe fixado era um. Em 2019 o Inter optou por não exercer o direito de compra, mas por ampliar o empréstimo e aumentando o passe fixado, que já estava na casa dos R$ 800 mil. Isso acontece de novo em 2019, porque o Aldo sobe para os profissionais, mesmo assim continua jogando com a base, ele tem apenas uma aparição no time profissional do Inter, que é contra o Atlético Mineiro, lá no Orto, em Minas Gerais, uma vitória de 3x1 do Inter contra o Atlético Mineiro, ele joga cerca de 10 minutos. E depois não joga mais, não joga mais. E o passe fixado aumenta, por óbvio, porque o Inter está aumentando o empréstimo, ao final de 2019 o Inter amplia esse empréstimo para R$ 1 milhão e R$ 200 mil o passe fixado. E agora chega na finaleira, na metade do ano de 2020, com o passe fixado em R$ 1 milhão e meio de reais. E o Inter, por óbvio, não vai pagar esse valor por um jogador que não jogou ainda, jogou só 10 minutos, como eu disse, e aparentemente não convenceu ninguém no profissional. Não convenceu o Odair, que usou muito pouco, e não convenceu o Eduardo Goudet, que inclusive colocou o Aldo para treinar de lateral direito em algumas situações e viu que o garoto não vai render na opinião dele. Tanto é que o motivo que o Inter alega para liberar o José Aldo é Eduardo Goudet. E agora, gente, o que acontece? O Aldo pertence ao Guarani de Palhaça, como eu disse, vai retornar para lá, só que o Guarani é um time pequeno, um time que não vai ficar com ele e vai reemprestar. O Atlético Paranaense, nosso carrasco em 2019, é o destino mais provável. Tem algumas sondagens do futebol francês, né? Uns times de segunda escala na França, outros também do futebol europeu, mas o Atlético Paranaense é o time que demonstrou mais um real interesse. Se falou no Grêmio também, né? Só que o Grêmio descarta também investir nesse jogador. Então, José Aldo, meia que veio com uma grande expectativa em 2018. E eu realmente vi essas competições que ele jogou em 2018. Jogou muita bola e começou muito bem no Inter. Está indo embora com 10 minutos em campo pelo Colorado em dois anos de clube. Enfim, mas é isso. Está indo embora o Aldo de malas prontas para deixar o Berahil no final do mês. Beleza, gente? Acho que ele deveria ter tido mais chances? Comenta aí embaixo, deixa o seu comentário. Obrigado pelos 10 mil inscritos. Estamos juntos. Te inscreve aí no canal e fique esperto que vai vir muita coisa boa no Voz do Gigante nas próximas semanas. Valeu! Tchau!